O Negócio Bom Se eu morrer de cachaça A culpa da foi ela Eu bebo é por causa dela Eu bebo é por causa dela Se eu morrer de cachaça A culpa da foi ela Eu bebo é por causa dela Mulher malvada essa Isabela Eu bebo é por causa dela É um que tá prendendo o bar da esquina Tomando uma Sábado e domingo é dia de beber Eu bebo cana todo dia Se eu morrer de cachaça A culpa da foi ela Eu bebo é por causa dela Eu bebo é por causa dela Se eu morrer de cachaça A culpa da foi ela Eu bebo é por causa dela Eu bebo é por causa dela Mulher malvada essa Isabela Vai meu maranhão Eu tô na chance Passeando na mídia Chegou uma mensagem Bora ali no banzinho Passeando na mídia Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada A gente se beijou Mas me enviaguei Mas me enviaguei E o olho fechou E quando eu acordei Lá vai o meu amor Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada Ela me beijou Mas me enviaguei E o olho fechou E quando eu acordei Lá vai o meu amor Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor O ronco do motor Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, eu tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar, tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, eu tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, eu tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô botando as gatas Oh, 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 oh E todo final de semana minha vida é desse jeito Pachá-se, rapariga, eu tô no meio do desonteiro Fazendo tudo louco é quando eu ligo o paredão E elas batem o bumbum e vai descendo até o chão Todo final de semana minha vida é desse jeito Pachá-se, rapariga, eu tô no meio do desonteiro Fazendo tudo louco é quando eu ligo o paredão E elas batem o bumbum e vai descendo assim, ó Bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, vai Bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, vai E bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, vai Bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum Vai, bate o bumbum, 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 bate o bumbum Final de semana minha vida é desse jeito, é o chassi rapariga, eu tô no meio do disonteiro Fazendo tudo doido é quando eu ligo o paredão, elas batem o bumbum e vai descendo Final de semana minha vida é desse jeito, é o chassi rapariga, eu tô no meio Fazendo tudo louco é quando eu ligo o paredão, elas batem o bumbum e vai descendo Bate o bumbum, 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 vai E bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, vai E bate bum bum, bate bum bum Vai! Bate bum bum, bate bum bum Bate bum bum Bate bum bum, bate bum bum Bate nofinha Estouro! Come my dad, baby Come my dad and 산 our way O amor rosão, sucesso Eu criado aqui na rosa, e ela força da cidade Sou madudo, sou vaqueiro, ela cursando faculdade Pra quem ama não importa, as diferenças sociais O amor da gente é forte, deixa tudo isso para trás Nosso amor, amor, vai vencer seu teu amor Meu amor, é você Nosso amor, amor, vai vencer Eu não quero te perder Nosso amor, amor, vai vencer seu teu amor Meu amor, é você Nosso amor, amor, vai vencer Eu não quero te perder Estação do Corró Ela cursando faculdade Pra quem ama não importa, as diferenças sociais O amor da gente é forte, deixa tudo isso para trás Nosso amor, amor, vai vencer seu teu amor Meu amor, é você Nosso amor, amor, vai vencer Eu não quero te perder Eu não quero te perder Nosso amor, amor, vai vencer seu teu amor Meu amor, é você Nosso amor, amor, vai vencer Eu não quero te perder Eu não quero te perder Eu não quero te perder Eu não aguento mais viver sem seu amor Se você quer sua aventura me fala Daí você o que há de melhor Vou viciado, apaixonado Pelo seu beijo, amor Pelo seu cheiro bom O que você fez comigo me feitizou Sou seu amor Se me deixar, a minha vida acabou Sou seu amor Você é o anjo que Deus me enviou Eu não aguento mais viver sem seu amor Se você quer sua aventura me fala Daí você o que há de melhor Vou viciado, apaixonado Pelo seu beijo, amor Pelo seu cheiro bom O que você fez comigo me feitizou Sou seu amor Se me deixar, a minha vida acabou Sou seu amor Você é o anjo que Deus me enviou Eu sou seu amor Se me deixar, a minha vida acabou Sou seu amor Você é o anjo que Deus me enviou Esse estúdio Esse estúdio Esse está ao lado Esse estúdio Estação de forró Eu nasci, eu me piquei em mim Um porrozão Um, um Bora falar de um porra Veste acontece É bom demais Meu amigo Davi Meu paramuco Vou quase comprando a bebe De tanto que eu tô bebendo E tá doendo E o pior que não tá resolvendo Você sai e bateu a porta Nem ligou pro sentimento E tá doendo Só não vai mais porque eu tô bebendo Você tá querendo ver eu chorar Só que você não vai ver Eu passo isso escondido Bem longe de você Bateu vontade de ligar Será que vai atender? E se eu não ligar Como é que eu vou saber? Não sei se eu tô pedindo muito Ou se é difícil de fazer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Nos stories do meu Instagram É só indireta pra dizer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Marquinhos CBS Diário Valeu meu parceiro André Barão O Oro Produções Opa Rosão E dormindo Maranhão Eu tô cantinho Você tá querendo ver eu chorar Só que você não vai ver Eu passo isso escondido Bem longe de você Bateu vontade de ligar Será que vai atender? E se eu não ligar? Como é que eu vou saber? Não sei se eu tô pedindo muito Ou se é difícil de fazer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você No stories do meu Instagram É só indireta pra dizer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Paredão Bebê Motos Serpa Mois FM Ragnas Chupes Ebedeu Moral da Bahia Gê Caceles Cosmo de Ligações Opa Rosão Eu ligo assim E é o federal A mulher de casa Quem bota a moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doi Eu pego a mulher nada Mas a minha é federal É a mulher de casa E é o federal A mulher de casa Quem bota a moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doi Eu sou de cachorrada Mas a minha é federal É a mulher E final de semana Tem que ter cajas Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da cachorrada Mas a minha é mulher Eu não toco por nada E final de semana Tem que ter cajas Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da cachorrada Mas a minha é mulher Assim ó E é o federal A mulher de casa Quem bota a moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu pego a mulher nada Mas a minha é federal Quem é o federal A mulher de casa Quem bota a moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu pego a mulher nada Mas a minha é federal É a mulher de casa Marquinhos cedeço Diário Estação do forró Meu amigo genésio O amante da natureza E final de semana Tem que ter cajas Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da cachorrada Mas a minha é mulher Eu não toco por nada E final de semana Tem que ter cajas Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da cachorrada Mas a minha é mulher Eu não toco por nada Quem é o federal A mulher de casa Quem bota a moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu pego a mulher nada Mas a minha é federal Quem é o federal A mulher de casa Quem manda a moral, a mulher de casa Eu sou vaqueiro doido, eu pego a mulherada Mas a minha federal é a mulher de casa Jorge Cunha Moral de Diego Fernando Pizadinha Fernando Pizadinha E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Sinto, me ama, mudar de cidade Prova e me ama Arruma, vale, vem-se embora Vai, me pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem E vem se juntar com o seu neném Eu pego o guanapara e vem Pega o guanapara e vem Eu cuido de ti Cê cuida de mim também E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Sinto, me ama, me ama, me ama Sinto, me ama, mudar de cidade Eu cuido de ti Eu cuido de ti Cê cuida de mim também E pega o guanapara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem Pega o guanapara e vem Eu cuido de ti Vem se juntar com o seu neném Vem o maranhão Top sucesso Francis Polada Mais um sucesso Quando alguns canetas Vou alançar, vou alançar Eu ligo assim Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar É só ligando pra mim Um beijinho não quer me dar Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar É só ligando pra mim Um beijinho não quer me dar Essa menina não deixou-me aquetar Essa menina não deixou-me aquetar Essa menina não deixou-me aquetar Eu só ligando pra mim e um beijinho não quer me dar Não me ligue, não mande mensagem Eu não atendo, eu tô querendo Eu sou um beijinho e você não quer me dar Essa menina não deixou-me aquetar Essa menina não deixou-me aquetar Essa menina não deixou-me aquetar Eu só ligando pra mim e um beijinho não quer me dar Essa menina não deixou-me aquetar Essa menina não deixou-me aquetar Essa menina não deixou-me aquetar Eu só ligo o nome pra mim, um beijo e não quer me dar O homem não me liga, não mande mensagem Eu não atendo, eu tô querendo Eu só ligo o nome pra mim, um beijo e não quer me dar Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar Eu só ligo o nome pra mim, um beijo e não quer me dar Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar Essas meninas não deixaram me aguentar Eu só ligo o nome pra mim, um beijo e não quer me dar Ela quer luxo, quer xandom, quer uísque do mais caro Mas não é assim, entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar até mais tarde É pau, água e derreia do mototaxi Pau, pau e derreia do mototaxi Pau, água e derreia do mototaxi Pau, pau e derreia do mototaxi Pau, água e derreia do mototaxi Pau, água e derreia do mototaxi Ela quer luxo, quer xandom, quer uísque do mais caro Mas não é assim, entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar até mais tarde É pau, água e derreia do mototaxi Pau, pau, pau e derreia do mototaxi Pau, água e derreia do mototaxi Pau, pau, pau e derreia do mototaxi Pau, pau e derreia do mototaxi Pau, pau e derreia do mototaxi Pau, água e derreia do mototaxi Pau, pau 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 e derreia do mototaxi Don't, 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 don't Don't, 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 don't Don't, 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 don't Se inscreva no canal Se inscreva no canal